A Mauri Júnior Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quero agradecer a todos vocês Tá marcando presença nesse show maravilhoso A Mauri Júnior Ao vivo Se bora Brasil Tanta comigo assim Todo mundo Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quando eu te conheci Era bem diferente Daí o tempo passou e você mudou demais Tudo que eu vou fazer você não compreende Se eu pudesse voltar atrás Não queria ter te conhecido Assim não tinha me envolvido Nem seria o seu marido Hoje estou engolindo o seu Por te amar e só querer você E quando fala em me deixar Eu só penso em morrer E quando fala em me deixar Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer E quando falo em morrer E quando falo em morrer Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer E quando falo em morrer E quando falo em me deixar Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer Eu só penso em morrer Ai Ai A Mauri Júnior Gravando ao vivo pra vocês Essa quer aparecer Essa quer aparecer Todos apaixonados do Brasil Ai Por que você finge que não me percebe Quando eu passo lá por sua rua Você pode se esconder de mim Porque E você não enfrenta a verdade Pois quem pode da realidade Joga fora as chances que tem Você É o sonho que eu tenho na vida É o caminho do meu descaminho É a esperança que eu nunca perdi Você Não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Eu irei te encontrar você Você Tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então Nossas vidas serão como antes Sem distância Pra sentir saudade Te darei todo o amor que quiser Você É o sonho que eu tenho na vida É o sonho que eu tenho na vida É o sonho que eu tenho na vida É a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei de encontro a você Você é um sonho que eu tenho na vida É o caminho do meu descaminho E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei de encontro a você Eu irei de encontro a você Lembro bem daquela festa em que eu te conheci Foi amor à primeira vista, eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa, eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida pra rever você Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Sem você não sei ficar Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida E sem você não sei ficar Lembro bem daquela festa em que eu te conheci Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista, eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa, eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida pra rever você Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Sem você não sei ficar Eu te amo E pra sempre vou te amar Você é tudo na minha vida Você é tudo na minha vida E sem você não sei ficar Eu te amo 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 Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me aguçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me aguçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Essa é uma gravação ao vivo pra você Alô Brasil apaixonado Um beijo do Amaury Júnior Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me aguçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me aguçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Quero oferecer essa canção Pra toda a nação cigana do país Um abraço do Amaury Jr. Juro, juro que amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você é o sonho da minha vida É minha joia preferida É a razão do meu viver Hoje, hoje eu tenho alegria Agradeço a meu Deus todo dia Por ter me dado você Ai, essa é uma gravação ao vivo pra vocês Especialmente pra todos os apaixonados do Brasil Juro, juro que amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você é o sonho da minha vida É minha joia preferida É a razão do meu viver Hoje, hoje eu tenho alegria Agradeço a meu Deus todo dia Você é o sonho da minha vida Ai Ai Se inscreva no canal 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 E aí As madrugas E aí Se inscreva no canal E aí E aí Eu cantando E aí 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 E aí